Boas, maltinha do balé. Boas notícias, o vosso Solstermind, o Cano Ice, 100% necessário, e para para as notícias. Alguém conheceu o NPD Group? É um grupo de pesquisa do mercado que facilita empresas a identificar tendências de mercado para facilitar decisões de negócios dessas mesmas empresas. Um analista desse clube, chamado Matt Pistella, acredita que a crescente popularidade dos serviços de subscrição poderá trazer problemas para a indústria em termos de desvalorização dos jogos em si. A desvalorização do conteúdo numa distribuição digital, apesar de ser acentuada, passado um determinado tempo, não foi um problema para o seu crescimento. Agora, tendo a atenção com os semissos de streaming, que adicionam jogos à biblioteca dentro de um preço de subscrição, o jogo, ou jogos dos jogadores, já não vale o preço tradicional, mas sim o preço de subscrição, e esperam que o mesmo entre na biblioteca em vez do comprar. O analista também indica que isto depende do mercado, ou seja, no mercado mais comum nos Estados Unidos ou na Europa, digamos que o risco de desvalorização é mais alto do que o mercado, digamos, como, por exemplo, na América do Sul, onde as pessoas não têm tanta resposta para comprar um jogo a full price. E, por isso, também indica que o desafio será acompanhar todos os novos jogos que saem por ano e colocá-los logo nesses serviços de uma forma em que seja sustentável, tanto para os estúdios, como para a plataforma em si. Tendo em conta esta desvalorização psicológica dos jogadores, neste caso, consumidores. Sony patenteia um cartucho. Sendo que esse cartucho está a gerar bastante especulação. É assim, já houve outra patente que a Sony criou há uns tempos atrás, para a Playstation, só que, pelos vistos, nunca chegou a ser utilizada. Se bem que, agora, com este novo cartucho e da maneira como o esquema está organizado, especula-se que, de alguma forma, poderá estar interligado à PS5. Mas um dos primeiros rumores que surgiram através desta patente foi que eles poderiam estar a preparar uma nova portátil. Mas tendo em conta que a Sony disse que não haviam planos para uma nova portátil. É um bocado estranho pensar-se isto. No entanto, outras das especulações que poderíamos dizer que a Sony poderá estar a preparar, uma delas é estar a preparar um modelo de PS5 que não tenha leitor de CDs. Ou seja, usar os cartuchos para poder ler, então, os jogos da consola. E isto, qual seria o benefício para o consumidor? Basicamente, um produto mais barato. Porque, para quem não sabe, os discos são, sim, mais baratos de se produzir. No entanto, o leitor em si torna a consola bem mais cara. No entanto, existe ainda outra vertente que é por causa de expandir o SSD que vem na consola. E, para quem não sabe, aquilo está diretamente ligado à motherboard da consola para atingir velocidades muito superiores às que se conseguem nos HDDs que a PS4 e a Xbox One têm atualmente. Red Dead Redemption 2, sim, para PC. E com mais erros que o Assassin's Creed Unity. No ponto de vista de instalação. Pelo menos junho instalava, mas era porcaria. O Red Dead não instala, mas quando instala, corre bem. Mas o problema, a Kiko quer reportar, não é o problema de instalação, mas sim os modos. Já começaram a aparecer. E, como é habitual com a Rockstar, o launcher deles, se detectar que os fecheiros foram alterados, o jogador poderá ser banido no multiplayer. A Rockstar avisou aos jogadores que podem usar os modos à vontade em single player desde que não toquem no material com propriedade intelectual de terceiros, com o componente online que, se estiver ligado ao single player, podem garantir que vão mexer, tipo... Assim dito. Até que tu, claro, criou uma clause em que reserva o direito de mudar de ideias sem avisar e banir a maior parte da população do Red Dead Redemption no PC. Continuando a notícia do nosso amigo Thundermind, agora, num enlightenment mais positivo, parece que a Rockstar começou a dar bounties a quem achar falhas de segurança, tanto no Red Dead Redemption 2 como em apps mobiles deles. E isto também se aplica a bugs. Neste momento, a Rockstar estava apenas a dar estes bounties a quem achasse no GTA V. E o último exemplo disso foi um jogador que achou um bug que existia, que era um bug de segurança. Mas não era bem um bug de segurança porque aquilo... não é que a segurança estivesse a falhar, mas é porque a segurança estava a agir bem demais, por assim dizer. O que é que ele achou? Ele basicamente conseguia, através de certos procedimentos no jogo válidos, conseguia criar um ban a ele mesmo. Ele mostrou e conseguiu replicar isto à Rockstar e ganhou o bounty máximo de 10 mil dólares. E isto aplica-se a todos os bugs que forem achados agora também no Red Dead Redemption 2, sendo, lá está, o bounty máximo de 10 mil dólares. Vamos falar numa ideia porreira que apareceu sob castigos justos a quem faz batota nos jogos. Resumidamente, um youtuber chamado Charles Katrin recebeu um ban permanente. Por esta semana, este senhor teve-me colocado no YouTube um vídeo de ele a citar no Fortnite. E, pelos vistos, acendeu-me um debate sobre o grau de seriedade do castigo. E com o argumento é que as pessoas cuja subsistência está dependente do jogo, não deviam ser banidas. Segundo o FaceClan, cujo este YouTube pertence, alegou que o Jarvis é um entertainer e faz vídeos e streams para os seus fãs. Ele não joga profissionalmente e é um rapaz de 17 anos que te tomou uma má decisão, apesar de não se rever nas ações dele. O famoso Ninja alegou que o Travis devia ter levado num banho de 6 a 1 ano, porque a sua carreira depende do Fortnite. Também alegou que não podem comparar este youtuber a um miúdo que ganha absolutamente zero e só cheata porque é divertido. Por fim, o Clã alegou que está a negociar com a Epic para que o banho seja reduzido ou removido. Apesar da Epic ter dito inúmeras vezes que tem uma política zero em relação a cheaters. Terminado de vez, o trabalho do miúdo é jogar computador? Que é nóis? O trabalho do miúdo é jogar computador? Sim. Muito bem. Cheatou num jogo principal dele? Sim. Se tu me fazes por carinho no teu trabalho, tu és despedido? Lógico. Ele foi despedido. Não. Esta semana houve um Nintendo Direct. No entanto, não aquele Direct que todos os fãs de Nintendo querem. Mas, no entanto, alguns querem e os fãs mais acerrados de Smash Bros. tiveram um treat de 45 minutos. Estranhamente, este Direct de 45 minutos foi quase inteiramente dedicado a Terry Bogard, que foi basicamente uma love letter de Sakurai à SNK. Que, pelos vistos, ele, tipo, tem memórias de miúdo, aonde jogou em muitas arcadas os seus jogos. Foi mostrado a personagem inteiramente. Acho que não ficou nada para ser revelado a personagem. Sendo que deu a entender a muitos dos prós que é, provavelmente, a personagem mais complexa do jogo. Podendo ultrapassar até a complexidade do jogo. Por outras notícias, ele falou no stream que a mãe não seria incluída no jogo porque era um jogo para meninos e meninas bem comportadas. No entanto, não foi isto que ele disse na realidade. Quem traduziu, traduziu para tentar dar a piada que ele tentou dar em japonês. No entanto, o que ele disse em japonês era que era para evitar mudar o rating do jogo. Que o jogo está para teens e ele não queria que o jogo passasse de teen para adults. Foi basicamente esse o motivo pelo qual ele não inseriu a personagem que é emblemática dos Fatal Furies. Bem, maltinha de balé, mais uma semana. O que é que foi? O que é que se passa? Bem, queres que eu fique... Bem, pessoal, espero que tenham gostado e que para a semana vamos cá estar outra vez. E aí, foda-se!